Olá, saudações! Eu recebi um comentário aqui de uma pessoa que assistiu o meu vídeo de tutorial sobre mapping e o uso de Matrox, que faz com que a gente amplie uma imagem em três, e o comentário é do Lucas Oliveira. Ele diz... Olá, Danilo! Além de usar três projetores com o Matrox, existe um mais em conta para usar três projetores? E aí estou decidindo fazer esse vídeo porque, sim, existe uma possibilidade de você fazer o uso de mais projetores sem ter que comprar um equipamento caro, como uma Matrox, e eu já precisei fazer isso algumas vezes e, infelizmente, eu não tenho o setup aqui para mostrar um tutorial detalhadinho de como fazer esse procedimento, vou tentar dar o meu melhor. Eu acho que só de vocês entenderem a ideia, vocês vão conseguir ir atrás para arrumar essa solução. A gente já fez um espetáculo, inclusive, usando esse método. Nunca usei três equipamentos, eu sempre usei dois, mas só de ter dois projetores para fazer uma única imagem já é um ganho bem interessante do que usar apenas um. E aí fiz um desenho aqui só para explicar como é que é o procedimento. O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer ter o Resolume em duas máquinas. Eu vou ter que ter pelo menos um outro computador. Eu sei que, tipo, não é a solução mais barata, mas às vezes é mais fácil a pessoa encontrar um outro notebook capaz de rodar o Resolume do que encontrar um equipamento específico como uma Matrox. E aí o princípio é esse que vocês estão vendo nessa imagem. Eu quero que a imagem de um computador seja compartilhada com o outro. E aí se eu tiver um Resolume em cada máquina, eu vou conseguir fazer com que essa máquina aqui projete metade da imagem em um projetor e essa máquina daqui projete a segunda parte da imagem em outro projetor. E aí para fazer a mescla, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas aí vocês usam o tutorial de Matrox que eu fiz, que é o ajuste fino de duas imagens pelo mapping. Vai ficar confuso, eu sei, mas eu vou tentar explicar como é o procedimento. O que a gente vai precisar, além do próprio Resolume? No vídeo anterior eu falei para vocês, né, de uma ferramenta chamada SPELT, que é isso aqui, é desse site aqui, ó, spout.zio.co, que essa ferramenta permite o compartilhamento de imagens, né, entre programas, né, no sistema Windows, né. Não quer entrar no site, só porque eu tô fazendo o tutorial. Então, obrigado, thank you very much. E aqui tem os programas para os quais ele já funciona, né, e aí eu reclamei, porque ele é restrito só a esses programas, né, não é... não tá completamente desenvolvido, assim, no sentido de que não é todos os programas que vão poder usá-los, né, são só alguns para os quais já existem DLLs e plugins preparados, né, desenvolvidos. E no Mac, reitero, né, no Mac já existe essa atribuição, que é pelo Syphon, né, isso já há muitos anos, que o Windows tá atrasado, eu não vou repetir, e... e aí tá aqui o Resolume, cadê, já manta, perdeu. Enfim, tem o Resolume aqui em algum lugar, vocês já devem ter visto, e já aqui, ó, bem pequenininho. Tá aqui, pequenininho. E... enfim, vocês vão baixar esse... esse SPELT. aqui, download. Eu não vou fazer os procedimentos todos, gente, porque é muita coisa, então, assim, certamente vocês vão ter problema, já vou adiantar, vocês vão ter problema, porque, tipo, vai faltar uma coisa que, sei lá, o Danilo não explicou. Corre atrás, gente. Corre atrás. Porque, assim, você vai precisar desse SPELT, que eu já sei, ele vai baixar uma pasta, a pasta, é... a pasta, eu já uso ela há muito tempo, que fica até aqui, ó, SPELT 2005, já tem o 2006, viu, já vou avisando, já tem o 2006, eu tô atrasado, eu uso o 2005 mesmo. Nessa pasta, vem essas informações aqui, essas... é... esses arquivos, né, aí aqui tem, ó, dentro dessa pasta, tem Programs, e tem essa Free Frame GL, e aí aqui a gente tem duas DLLs que são DLLs muito importantes para que a gente faça com que esses outros programas todos aqui, é... do... da página inicial, que eu já saí, funcionem. Ah, meu Deus, perdi, tô louco. Que é SPELT Receiver 2.dll e o Sender. Os nomes aqui, para quem saca de inglês, já detectou. Um vai enviar e o outro vai receber, né? Então, aqui, inclusive, na demonstração, SPELT, 2.demo. Temos dois executáveis, um Receiver e um Sender. Ele exibe imagens demonstração. Vou abrir o Sender, obviamente, porque o Sender é o que vai enviar uma imagem. Essa é a imagem demonstração que o SPELT cria, né, que é esse cubo girando, e aí ele tá me informando aqui, está enviando com este nome, SPELT, DirectX 11, Sender, a 60 FPS. Se eu abrir o Receiver, eu tenho que ver exatamente aquela imagem ali que o... O Sender está enviando, né, então, esse aqui está enviando, esse aqui está recebendo. Aqui no meu Resolume, que já está funcionando, já está enviando, né, daqui a pouco eu explico por que que ele já está enviando uma informação para o SPELT com o nome RES. Está enviando esta imagem. Se eu procurar aqui no Receiving, né, vou em File, Select Sender, ele tem que me informar o que o SPELT está compartilhando. Então, eu tenho aqui, ó, Resolume. Se eu der Select, eu tenho que ver a imagem que o meu Resolume está criando, que é essa aqui que eu já mostrei para vocês, né. E é imediato, né, que é o que eu falei, o compartilhamento de imagem tem que ser imediato. Então, se eu faço qualquer alteração aqui, vamos, sei lá, colocar o vermelho, cadê? Olha lá. Notem aqui no pedacinho do meu output que altera ali imediatamente, né. Ok, então temos um... Está capturando isso, tá. Então, temos um primeiro passo, que é o compartilhamento de imagens pelo SPELT. Ele não funciona nativamente, eu acho que integraram, viu, mas, enfim, vou falar disso. Porque o que acontece? Se não está funcionando nativamente nos programas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa DLL aqui, que está no Free Frame GL, pegar essas DLLs aqui, vou copiar, Ah, só para fingir que eu vou fazer, mas já está feito, né. Eu vou procurar minha pasta do Resolume, que deve ser aqui. Arquivo de programa, vamos ver se é mesmo. Jamanta não lembra. Resolume. É, está aqui, ó, Resolume, Arena, o meu velhinho 5, versão 5. E aí, aqui, tem uma pasta chamada Plugins. Eu vou entrar em Plugins, e aqui eu tenho AFX e VFX. A de áudio, V de vídeo. A gente está lidando com vídeo. Então, em vídeo, eu vou colar aqueles dois plugins aqui. Colar. Ele não vai, ele já está falando que quer substituir, porque, como eu já vos disse, isso já está aqui. É, Spelt. Aqui está o Receiver e o Sender. Ok? Então, o Resolume está com o Spelt e está funcionando. Nossa, ele estava, não, eu ia falar besteira. Bom, esse é o primeiro passo. O que eu quero agora? Eu não quero compartilhar uma imagem de um computador para o mesmo computador, porque se fosse isso, o Spelt já tinha me resolvido. Eu quero fazer com que essa imagem seja compartilhada através da rede. Quando eu fiz esse procedimento, eu usei um programa chamado TCP Spelt. TCP Spelt. Eu devo ter esse programa nos meus arquivos aqui, só que esse programa, ele já caducou, né? Não fazem mais atualização para ele. Enfim, ele está parado lá no tempo. Eu sei que ele funciona. Eu não encontrei ele nos meus arquivos aqui. E aí, eu já fui para uma outra solução que, na época que eu fiz, eu já sabia que existia, mas que eu não quis usar porque eu achei que o TCP Spelt foi mais ágil, foi melhor para a minha performance. Mas qual que é a outra solução, já que o TCP Spelt está fora? A solução é Spelt to NDI, porque o NDI, como eu falei no outro vídeo anexo, né? Antes desse, né? O NDI, ele é da NewTek, ele é um monte de programa desenvolvido para compartilhamento de imagens também, né? Então, vai ser necessário baixar esse Spelt to NDI, porque aí ele tem as duas funções. Ele faz com que o Spelt seja enviado para o NDI e dentro do que você vai baixar já vai ter um NDI que recebe Spelt. É, cadê? Onde baixa esse negócio aqui, ó? A hora que eu entro aqui, eu posso escolher doar, né? Obviamente, ou baixar sem fazer doação nenhuma. Jamanta vai encontrar aonde está esses arquivos baixados. Ah, gente, olha que bonitinho o meu laptop da Xuxa. Downloads. Vamos lá, mostrar meus arquivos todos. Ah, que vergonha! Spelt to NDI. Ó, o que se baixa é isso aqui. Então, vem um PDF, muito útil para quem sacar de inglês. Recomendo a leitura, caso tenha algum problema para fazer funcionar. Inclusive, eu vou folheá-lo aqui. Aqui, é bom que eu vou lembrando coisas, ó. Para esse Spelt funcionar, esse Spelt to NDI funcionar, como muitas outras coisas, provavelmente, até chegar que isso já foi instalado, é necessário o Microsoft Visual C++ Redistribble Table para o Visual Studio. Se você for lá na página pegar, já não tem em 2017, né? Está no 2019. Só clicar aqui, vou lá na página para mostrar. Já está aqui, na verdade, mas eu vou mostrar. Está abrindo de novo. É uma loucura essa página. Você vem aqui embaixo, abre Other Tools. E vai estar aqui o bonitinho. Microsoft Visual C++ Redistribble Table for Visual Studio 2019. Veja o seu sistema. Se encaixa. Provavelmente vai ser esse que está aqui mesmo. Faz o download. Eu acho que tem uns 150 MB. Ai, meu Deus. Vamos ver quantos MB isso tem. Downloads. Não, mentira. Tem 15 MB o negócio. Falando que o Jamanta está doido. Ok. Instala o Visual C e procede. Toda vez que você abrir um programa desses, que lidam com compartilhamento de imagem por rede, eles vão abrir essa janelinha aqui, que o meu aqui não vai abrir porque eu já tive que abrir e confirmar que eu autorizo o Firewall a liberar as comunicações referentes a esse programa. Eu recomendo, inclusive, que vocês marquem aqui as duas opções para que não haja... Que evite esse problema, tire esse problema da sua reta. Porque haverão problemas e você não quer que o Firewall seja um deles. Libera esses programas no Firewall quando essa janelinha aparecer. E aí aqui ele está sugerindo a gente fazer... Ligar a demo, né? Para fazer o envio. Tem umas opções nesse NDI que é referente aos frames por segundo, que é o FPS, né? Eu vi para o padrão que ele vem 60, mas você pode diminuir. E aí uma informação já importante, né? Como a gente está lidando com compartilhamento de imagem pela rede, quanto mais frames você demandar, mais dados precisam trafegar e mais a possibilidade de acontecer lag, de acontecer atraso, de travar. Então, diminui. Inclusive, o TCP SPELT eu usava 15 frames por segundo, porque na minha aplicação não fazia tanta diferença, não tinha tanto apreço pela qualidade. Eu queria performance, eu queria agilidade. Umas outras opções que existem aqui. E aí depois o inverso, né? Depois que eu estou enviando a imagem do SPELT para o NDI, como eu vou receber essa imagem? Para eu receber essa imagem, não basta usar só o programinha aqui, o NDI to SPELT, né? Eu tenho que baixar o pacote NDI, que chama NDI Tools. É meio chato de baixar isso aqui, porque eles são um pouco burocráticos, mas isso aqui é gratuito, né? A gente vai lá na página do NDI, NDI.tv. Procura Tools ou Downloads lá no Google, vai vir para essa página imensa aqui, e tem Downloads. Eu não baixei esse aqui atual, que está falando que ele está no 4.1. Eu acho que ele vai pedir... Sorry, a Browse Extension... Ah, e a pessoa usar a de bloco. Vai ficar aí, não vou abrir para vocês se virem aí. Tem o Download. Eu descobri que eu tenho aqui uma versão antiga, que eu instalei, que é a versão 3.8, que funcionou para mim, já estou feliz. Vou abrir esse aqui para mostrar. Por que a gente precisa dele? A gente não precisa de tudo. Vou aceitar. A pasta faz ok mesmo, está falando que já existe, pode ir aí mesmo. Aí aqui tem umas opções, isso aqui que eu queria mostrar. Não consigo fazer zoom, mas consegui saindo da janelinha. Ok, no Full Installation, obviamente está tudo selecionado, mas não é necessário tudo, viu? Se você quiser pôr só o que é requisitado para essa função que eu estou te informando, não precisa doar do PCC Plugins. Esse Scan Converter é um capturador de tela, que faz a captura de tela, e aí obviamente você vai poder compartilhar ela, etc. Se você quiser, deixa. Se não quiser, não põe. O monitor é legal, porque é onde você vai poder ver a monitoria. O gerador de teste, eu não usei não, mas ali no manual fala que é bom pôr, não pus. Virtual Input, integração de Skype, não sei o que, não sei o que, não pus não. E plugin do VLC também não pus. E fui embora. Só sei que funcionou, tá? Com isso que eu selecionei aqui, que eu vos mostrei. Que era o sair do setup. Vamos fazer o teste? Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Então, ok. Aqui lá na demo do Spad, eu vou pôr o Sender, e ele vai exibir esse quadradinho. Lembra também que o meu Resolume está ligado, exibindo essas listrinhas aqui. O Receiver está lá recebendo, né? Pode receber tanto o cubo 3D, quanto a imagem gerada lá no Resolume. Aqui. E aí sim, eu vou lá abrir o Spad do NDI. A gente estava aqui na pasta do PDF, você vai entrar em BIM, e aí aqui vai ter as duas opções, que é enviar para o NDI, e sair do NDI. Esse NDI a gente vai querer abrir na outra máquina. Nessa máquina aqui, eu quero só enviar. Então, vou abrir. E aqui ele está enviando essa imagem aqui do Resolume. Se eu for aqui em Settings, eu vejo inclusive aquilo que eu falei para vocês. Está a 60 frames por segundo. Posso diminuir. Vou pôr 30. Deixei 30. Vou ver se eu consigo... Aqui, ó. Aqui também eu consigo mudar qual que é a imagem do Spout que eu quero. Se eu quiser aquele cubo 3D, é essa daqui. Ou seja, esse aqui eu já estou usando o Spout to NDI. Se eu abrir o NDI to Spout, eu devo ver essa imagem também. Ela está conectando. Aí não abre, né? Fica a cara no detrito. Ok. Esse aqui eu não consigo selecionar. A única coisa que está enviando é esse aqui. Porque aí se eu mudar aqui no que está enviando, aí sim aquele lá vai alterar o que ele está recebendo. né? Isso. Ok. Então, conseguimos subir mais um degrauzinho. Fazer com que o NDI to Spout, aliás, que o Spout to NDI e o NDI to Spout estejam funcionando numa mesma máquina. É por isso que eu falei que esse tutorial não ia ser legal. Por quê? Eu precisaria de duas máquinas para mostrar exatamente como isso funciona. Só que aí, o que eu tenho aqui para simular um segundo computador? eu tenho uma máquina virtual que tem um Windows 10. Para que ela compartilhasse a rede da mesma forma, ou seja, se eu estou aqui no meu Windows 8.1, eu estou conectado numa rede chamada Guto. Vocês estão vendo aqui, estou usando apenas o Wi-Fi. Eu não tenho cabo conectado neste computador. Se eu clicar com o direito aqui, abrir central de rede de compartilhamento e abrir, alterar as configurações do adaptador, vou ver todas as minhas conexões, eu vou ver, eu não tenho cabo conectado neste computador e a única conexão possível é através dessa conexão Wi-Fi. Ok? Esse é o meu Windows nativo aqui. Agora vamos para a máquina virtual. Ela não está conectada através de NAT, que é aquela forma de receber a informação por rede. Eu não consigo dar zoom na máquina virtual, a não ser que ela não esteja selecionada. O adaptador NAT, eu estou usando um adaptador USB, ou seja, eu conectei um adaptador Wi-Fi USB na minha máquina e estou fazendo ele entrar direto no Windows 10, como se fosse um adaptador Wi-Fi nativo do Windows 10. Para que eu fiz isso? Para conectar diretamente aqui na rede na mesma rede que eu estou, que é essa rede Guto aqui. Deixa eu ver se eu mostro bonitinho. Olha lá. Eu vou mostrar essas conexões que eu também mostrei aqui na máquina virtual. Está capturando essa máquina virtual? Está, né? Ai, gente, por que que não quer funcionar? Ai, gente, acho que a máquina virtual não funciona enquanto eu estou com o OBS ligado. já a Manta não consegue fazer a máquina virtual clicar em nada. Ai, pronto, viu? Deixa eu pensar numa solução. Ó, com o Tab está funcionando. Mas vai dar tanto trabalho. Eu não sei nem ir naquele ícone com... com a Fui com o seletor aqui. Enfim, eu estou conectar, gente, vai ser difícil fazer isso aqui sem mouse direto na máquina virtual. De fato, quando o OBS está ligado, a máquina virtual não aceita clique. pensando em uma solução aqui. Esse mouse não entra direto. Aqui é um pendrive, esse aqui é o fone, leitor de cartão. é um bug. Deixa eu até pausar aqui para ver se eu resolvo isso. Off. É, gente, já passaram vários minutos aqui. Já a Manta não conseguiu resolver a questão da máquina virtual. Eu já sei disso já há um tempo. Não tem uma solução fácil. quer dizer, nunca achei solução, na verdade. Quando o meu OBS está ligado, que é esse aplicativo que faz aqui a captura de tela, se eu estou com a máquina virtual ligada, o mouse não funciona dentro da máquina virtual. Posso clicar o quanto eu quiser com o botão direito, botão esquerdo, com o scroll de mouse. Não funciona. Ele não clica. e aí eu vou só falar o que a máquina virtual vai fazer e vou controlar ela pelo teclado mesmo. Vai ficar mais difícil, mas enfim, o importante é vocês saberem a teoria e perceberem que essa máquina virtual está funcionando como se fosse um segundo computador. E aí eu vou usar a máquina virtual para transmitir uma informação para o meu computador. Como eu estava informando, tanto o meu notebook, que é esse aqui, que eu estou nessa rede aqui, quanto a máquina virtual, elas estão independentes na mesma rede. É como se fossem máquinas realmente distintas. Tanto que se eu for procurar, não vou fazer isso agora porque está difícil, se eu for procurar, esse Windows 10 aqui está com um IP específico na rede e o meu 8.1 está com um IP diferente. Como se fossem máquinas distintas. E aí o que eu quero? Eu quero que essa máquina virtual aqui, ela gere uma imagem. Então vamos lá. Eu vou abrir aquele sender ali. Sender. eu sei que minha máquina talvez não dê conta de fazer tudo isso que eu quero. BIM. E aí, dentro da máquina virtual eu vou abrir esse programa que é o NDI, aliás, que é o SPATTO NDI, porque eu estou gerando aquela imagem ali, que é aquele bloco 3D rodando na máquina virtual virtual e vou querer que ele seja enviado para outra máquina. Então, abriu o SPATTO NDI, está usando o Memory Share, e aí eu venho na minha máquina, ou seja, aquela máquina lá está enviando uma informação. Se eu vier agora na minha máquina que se eu abrir o NDI to SPAT, eu tenho que ver aquela imagem que aquela máquina está gerando. É só um teste mesmo. Ou seja, o nome daquele computador inclusive é aquele que vocês viram ali. Vou mostrar de novo que saiu. Desktop59VOPIV que é o nome do meu Windows 10. E aí é o que está recebendo é aquela imagem que eu vos falei. Deve estar uma lerdeza, tanto que eu não estou vendo a imagem se movimentar, porque meu computador não está dando conta de fazer tudo isso que vocês estão vendo, que é uma máquina virtual com Windows 10 rodando programas cheios de vídeo com uma captura de tela. Esqueça, ele não vai dar conta de fazer isso tudo. Mas ainda assim a gente está vendo o movimento aqui e a gente vê inclusive que ele não está conseguindo os FPS todos. Ok, ele está recebendo, então significa aquele resolume lá, como eu mostrei no último vídeo, ele tem que ter um servidor aqui, ele tem que ter um servidor NDI, porque está vindo como um spelt. Então, se eu vir aqui no meu resolume pegar esse desktop e tocar aqui, eu tenho que ver aquela imagem, essas listras eram daqui de cima. Ou seja, aquela imagem gerada no Windows 10, que é como se fosse um computador externo, está vindo para o resolume desse meu computador aqui. Ou seja, eu tenho a mesma imagem em dois computadores diferentes. então eu poderia aqui nesse Windows 10 estar com o resolume fazendo o Paranau que eu bem entendesse. E aqui no meu Windows 8.1 eu também poderia fazer o que eu bem entendesse. Só que para fazer com que dois projetores tenham a mesma imagem, vocês vão querer fazer o seguinte, eu não tenho saída aqui, fica nessa saída besta mesmo. Eu vou querer que, por exemplo, esse computador aqui exiba apenas uma metade da imagem. E aí eu seleciono aqui no Input Selection. Obviamente, na hora que vocês forem fazer a correção, vocês vão dar uma margem maior de um para outro para que esse meio que intercala que vocês façam o ajuste fino para colar uma imagem com a outra. Então, isso aqui, por exemplo, vai estar pertencente a um projetor né? Obviamente, vocês vão usar ele inteiro aqui no Output Transformation. Mas aí, obviamente, o ajuste fino, vocês têm que ver o tutorial completo lá do Mapping e é aquele no qual o próprio Lucas comentou. Que é esse aqui, Tutorial de Videomapping com Resolume Arena 1 ou mais projetores. Esse aqui foi exclusivo de fazer esse compartilhamento de uma imagem de um computador com o outro. Eu sabia que ia ficar complexo, e eu avisei, mas eu sei que é uma solução que funciona. Assim que eu tiver a oportunidade, se eu já mantiver a oportunidade, a gente vai fazer um tutorial mais inteiro, mostrando um projetor com duas máquinas bonitinho e, se possível, com uma filmagem externa. Porque eu gosto de mostrar os detalhes, assim, eu acho que fica mais completo e dá para entender melhor. eu peço desculpas por não ter feito da melhor forma, mas queria deixar isso registrado já há um bom tempo, porque foi difícil fazer essa solução funcionar na primeira vez que eu fiz e foi uma mão na roda porque foi só necessário arrumar um outro computador e fazer o uso do recurso de ter uma imagem gigantesca, porque na época o grupo de pesquisa no qual eu trabalhava ainda não tinha a Matrox que permitia fazer essas triplicações de imagem aí. Então, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, mande aí no comentário que a Manta aqui vai pensar se dá certo de ajudar ou não. Estamos aí. Muito obrigado e até breve. Tchau.